E aí, manos! Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo hoje no Mapa Consulado. Eu vou dizer que esse é meu segundo mapa favorito, mano. Meu favorito é a Favelite, é claro, mas eu gosto muito de jogar nesse mapa. Ele é muito gostoso e a gente vai fazer umas brincadeirinhas. Hoje, recentemente, eu vim falando nesses últimos dias aí, eu tô dando uma bem treinada na mira. Faz muito tempo que eu não sento, assim, tipo 5 horas seguidas, tá ligado? Pra jogar Rainbow Six. Então minha mira tá bem batatona e ainda com a variedade de FPS, CS, também tem recentemente o For Honor. Se você não assiste o For Honor, eu recomendo muito fortemente que você colhe aí no canal e assista os vídeos de For Honor. Eles são emocionantíssimos e curtinhos, são bem gostosos de assistir. Eu mesmo, é engraçado, né? São poucos os jogos, assim, o YouTube, dificilmente a gente assiste o nosso próprio vídeo, além da edição, né? A gente edita, a gente já olha e tal, a gente sempre confere se tem um erro em outro, mas é difícil a gente parar pra assistir os nossos próprios vídeos. Eu gosto de assistir muito meus vídeos de Rainbow Six e eu gosto de assistir muito meus vídeos de For Honor. É um negócio muito, muito, muito bacana, é muito emocionante de assistir, né? Então, enfim, fica aí minha recomendação pessoal para vocês, ok? Que realmente tá muito bom. E, enfim, tô dando aquela aquecidinha, tamo jogando aí meio For Fun, fazendo uns testes e tal. Jogando bem ruchado mesmo, indo bem pra cima. Até porque, é, não é a maneira ideal de jogar, né? Então, puta, quando você treina fazendo idiotice na casual, você vai fazer idiotice na ranked. É a lei, né? Você vai se acostumar a fazer babaquice. É aí em cima. Toma esse drible aí, babaca. É aí em cima, queridos. Então, eu falo que não vai dar pra chegar lá em cima, né? Mas, onde está aquela caveira que tá indo, mano? 10 segundos. Fica a dúvida. Puxar nesse mapa não é muito legal, mas esse é um mapa que você consegue fatiar ele todo por fora. Como Ash, eu vou usar aquela velha estratégia da Ash, né? Que você circular o mapa, abrir o máximo de buracos possível e deixar os caras confusos de onde espera o ataque. Ó, 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 ó. Deu um tirinho, vocês viram? Pegou uma balita. Eu fui avistado, ok. De novo fui avistado. Eu não tô conseguindo... Eu não faço ideia de onde tá essa câmera. Toma aquilo a um lustre pra atirar, seu idiota. Ah, que beleza, velho. Eu fui avistado 83 vezes. Pelo amor de Deus, ninguém no time sabe onde ficam a porra das câmeras. E eu não sou o cara das câmeras no meu time. São idiota, mano. Ah, não. Por baixo não dá pra entrar porque os caras vão arotar ali. Peraí, então. Vamos por aqui. Aqui, foi um drogue. Puta, sério, mano? Que maluco repetiu a posição? Eu tô comendo aquele pixel ali, velho. Apartar da zona de explosão. Morreu um cara aqui no andar de baixo, velho. Falei. Aquele cara que eu vi lá. Eita, porra. Eu tô de wallhack, filhão. Sobe, vem. Vi a sombrinha dele. A sombrinha dele no chão. A sombrinha no chão aqui, ó. Ó, ó, ó. Chatíssimo esse patife, né, mano? Beleza, então. Perturban bem os caras. Isso é uma bela rodada de Ashe. Adoro fazer rodada boa, sim. Nessa aqui... Bandito. Vamos de bandito. Eu tô com saudade de jogar com as outras miras. Mas como eu tô jogando razoavelmente bem de a Kog, eu tenho muito medo de acabar mudando pra outras miras. E, mano, perder a manha com a Aikog, tá ligado? Bom, vamos aí. Ai, malalala. Partiu. Senhora, fique tranquila, senhora. Nada vai lhe acontecer, ok? Tranquila, tranquila. Vambora, partiu. Eu quero dar aquela maruteis, hein, nessa aqui, mano. É o seguinte... Como não tem muito parede pra fortificar aqui, vamos meter choque nos arames pros caras ficarem como em choque. Vamos deixar os caras em choque. Tira o mute do amiguinho. Valeu, falou! Eu vou correr, mano. Tá maluco, o cara vai ficar bravíssimo comigo. Então, aqui é o spot mais manjado de todos, né? Ah, o PVzinho já tá ali, inclusive. Ah, ele fez um bait, ó. Fez um bait, ó. Puta, fudeu, 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 fudeu. Corre, corre, corre que deu ruim, corre que deu ruim. Procurar o dock urgente, mano. Doutor! Doutor, me cure, doutor! Muito obrigado, doutor. Eu estava passando muito mal. Vambora, partiu. Coloca arame farpado. Bom, sem nem sinal dos caras, né, mano? Eu já fiz minha parte lá. Matei o meu, equilibrei o jogo de novo. Gastei os tiros do dock. SBA preparado e aposta. Drão destruído, beleza. Inimigo localizado. Segundo, carregadores! Carregador, eu não consegui jogar casual parado, véi. Ainda resta um agente inimigo vivo. Cá sai, filha da puta, véi. O maluco está andando no chio vei Está vindo aqui na minha direita 15 segundos Puta mano, eu dei choque no cara ainda Caralho, o que ele pensou que iria fazer Mano, queria ruxar e ah, falta 5 segundos Se eu não der a tirar a mira, eu não entendi Você não pode dar tanto tempo assim pra defesa Tem que ficar ali cutucando, tá ligado Você dá tempo pra defesa se preparar Ele se prepara, mano Que ideia, hein, Joe Caramba, mais ou menos essa partida aí Por enquanto tem um 5 barra 0 Estou até no lucro, posso até morrer nesse round aqui Que já era, você vai deixando seu like aí nesse vídeo que é nóis É porra, fiz minha partida Tizona, né pessoal Mas vamos aí, ainda dá pra brincar um pouco mais Nesse joguete aqui Eu gosto muito de personagem rápido O que talvez seja um erro, eu precisava ser um pouco mais versátil Às vezes Eu gosto muito de personagem rápido na casual Aí vai pra ranked, aí você precisa montar uma composição Aí você precisa ficar às vezes com um blitão Com um blitão não, com um Hulk e tal Aí você fica todo idiota, né Tentando fazer jogadinha que nem a que eu fiz hoje A que eu fiz ali embaixo com o band E não consegue Enfim São 2 pesos, amigos E 2 medidas Eu vou jogar o dronedinho por aqui A gente dá esse pulinho por aqui Já chamou o spot, pelo jeito, hein Oi moça, tudo bem? Já vamos Calma, a gente já vem te salvar, moça Fica calma Bom Ash não é o melhor a se usar nesse ponto aqui Mas dá pra brincar A gente tem que tomar cuidado com aquele spot superior Opa Tá paradinho aqui, vai Sem barulho Ele não ouviu por causa que ele tava fazendo barulho ali com... 5 segundos pra inserção 5 segundos pra inserção Refém localizado 5 segundos pra inserção Puta, que pariu É sério que a caveira tava ali? Eu pelo menos matei? Pelo menos eu matei A caveira tá lá dentro junto com o refém Puta, olha que azar, mano E o cara tava... Ah, mas ele tava parado, mano Olha, velho Cai no bait Cai no bait do AFK Ah, que merda Se eu tivesse... Ai Pô, time Ganhamos E é isso aí Gostou desse seu like? Tamo junto É nóis Um beijo Até a próxima E valeu